Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje vou falar pra vocês aqui, ó, do Micro Macro, um vencedor aí desse ano do Spiel des Jahres, né? Digamos assim, o Oscar aí dos jogos de tabuleiro, né? E aí? Esse jogo vai chegar no Brasil, né? Eu tô com a minha cópia aqui em italiano, né? Mas já joguei alguns casos e posso falar pra vocês o que eu achei do jogo. Interessou? Quer saber mais? Então continua assistindo aí, logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Bom, galera, o Micro Macro, ele é um jogo que ele lembra um pouco ali onde está o Wally, né? Lembra aqueles livrinhos, né? Onde você tinha uma cena ali toda cheia de elementos e tal e você tinha que achar o Wally, né? Mas às vezes tinha alguns outros objetos, outros personagens que você tinha que achar também, que tava no meio daquela bagunçada só. Então o Micro Macro, ele tem essa pegada de você ter que encontrar coisas, né? Onde você tem que encontrar coisas? Nessa cidade aqui, né? Que é uma cidade... É um mapinha aqui razoavelmente grande aqui, ó. Ele tem... Olha aí, ó. Não dá nem pra caber aqui na tela. Ó, ó. Tá? Então é um mapinha bem grande, tá? Onde você tem que encontrar as coisas. Não se preocupe que eu não vou dar spoilers aqui no vídeo, tá? Bom, então temos aqui o mapinha, né? E você tem casos, né? Os casos, o jogo vem com 16 casos, né? Então o caso, a carinha dele, né? Vou mostrar só a frentezinha. É assim, ele tem um nomezinho e ele tem um personagenzinho. Assim, normalmente, em todo caso, tem um ou mais personagens, mas o que começa tudo, né? Ele vem aqui pra você poder encontrar ele, né? E aí vem atrás aqui a descrição de caso. No caso da introdução aqui, você tem que achar o que aconteceu com a cartola aqui do carinha aqui que perdeu. E aí ele escreve aqui pra você. Olha, tá na parte oeste, leste da cidade, perto de tal coisa, né? O nome das coisas, assim, é muito intuitivo, né? Do tipo, sei lá, Praça Netuno. Aí tem um baita do Netuno no meio de uma praça. Você fala, deve ser aqui, né? Aí você fala assim, ah, sei lá, o hotel duas estrelas. Aí você olha lá e tem um lugar que tem duas estrelas na fachada. Você fala, deve ser aqui. Então, assim, são referências que não dá pra perder nos nomes ali que ele cita, né? E assim, como que é isso que você tem que achar, né? Então, um caso, ele tem várias cartas, né? Normalmente, varia de cinco, acho, se não me engano, treze cartas, o que tem mais. E os casos, eles também variam de dificuldade, de uma estrela até cinco estrelas. Queria só deixar uma ressalva que o caso mais difícil que eu peguei até agora foi de três estrelas. Ainda não peguei os mais casca-grossa, digamos assim, né? Então, assim, é como se na cidade tivesse registrado vários momentos daquele mesmo personagem, né? Então, por exemplo, ah, o cara tava num lugar, num momento. Então, se você for vendo assim, ah, ele tá indo pra cá. Então, se eu continuar vindo pra esse lado, eu vou ver esse personagem daqui a um tempo. Ou se eu for ao contrário de onde ele tava vindo, né? Eu consigo ver de onde ele veio, né? Ou dessa rua, de repente, ele pode ter vindo de cá. Então, eu consigo ir fazendo o caminho do personagem e vendo. Então, ele tem essa característica de, no mapa, você tem como se fosse vários momentos no tempo, né? Então, não é como se o que tá no mapa ali fosse uma foto num determinado momento do tempo. É como se ali tivesse o registro de vários momentos ali no tempo, né? Então, é assim que você vai desvendando as coisas, né? Então, a primeira coisa é você localizar ali onde que aconteceu alguma coisa, um roubo, um assassinato, alguma coisa assim, né? Aí você localizou e fala assim, olha, de onde o fulano tava vindo? Então, você vai procurar de onde que ele veio, que tal, né? Ou aí, depois, de repente, vai perguntar por que que ele foi morto. Aí, de repente, você vai ver que ele tava com uma coisa na mão, não tava mais. Aí, de repente, você consegue ver o momento que ele não tava mais com tudo na mão, né? Então, aí você vai meio que tentando deduzir, né? O que que tava acontecendo, né? E algumas coisas, assim, já no caso de três estrelas, né? O cachorro aqui quer participar do vídeo, né? Mas já no caso de três estrelas, já teve umas coisas que não foram tão triviais, assim, de encontrar, né? Como, por exemplo, sei lá, você tem alguns pontos aqui de metrô. Ou então, a pessoa entra em um, ela pode sair em qualquer outro, né? Então, tem algumas questões, assim, que você tem que se ligar. E algumas questões não são tão fá... assim, não são tão imediatas, né? Então, os casos mais fáceis, normalmente, eles acontecem ali no mesmo pedacinho ali do mapa. Agora, os casos ali mais complicados, você já tem coisa acontecendo pra tudo que é lado ali da cidade, né? Então, assim, o que que eu achei do jogo? Achei bem interessante, né? Eu tô do louco pra chegar nos casos mais complicados, pra eu poder ver se realmente é mais difícil, né? Ah, lembrando que a cartinha, né? Ela vai te dando aqui umas perguntinhas, umas coisinhas pra você fazer, né? E você tem que ir descobrindo. E a resposta vai ser sempre uma coisa no mapa. Então, ah, achei. Onde é tal coisa? Aqui. Ah, é quem que... não sei... Ah, é aqui, né? Então, sempre a resposta vai ter alguma coisa no mapa que vai representar. E na parte de trás da carta, ele tem a resposta. Que você tem que acertar pra que você possa passar pra próxima, né? Então, assim, a gente já penou pra achar alguma coisa, mas por enquanto a gente não achou nada errado, não. Agora, se você olhar e não for o ponto que você tinha imaginado, aí você vira a carta rápido e tenta encontrar de novo. Tá? Uma coisa, assim, nesse jogo é que o mapa é muito grande. Não é um jogo legal de você jogar todo mundo sentado na mesa. Porque o que tá lá do outro lado do mapa, com certeza você não vai conseguir enxergar. Então, é aquele jogo que tem que jogar ele abertão, assim, numa mesa ou até mesmo numa parede. E todo mundo ali em volta, com acesso a todos os pontos do mapa, né? Então, pensa aí nisso antes de você... Como é que fala? Bolar o espaço pra jogar esse jogo. Eu vou dar uma dica aqui. Se eu tivesse uma luderia, eu botaria esse mapa aqui na parede e deixaria um caso ali do lado, ali. A cada semana, pra galera que fosse lá tentar desvendar. Seria muito legal, né? O jogo, ele tá aqui, é um a quatro jogadores. Na verdade, não tem muito turno. Tipo assim, tem que encontrar e todo mundo tá ali procurando, né? Não tem turno, não tem vez de jogador. É quem achar e falar, eu acho que é aqui, ó. Ó, tá aqui, tá aqui. Então, teoricamente, assim, poderia ser quantas pessoas coubessem em volta do mapa, né? Mas eu acho que com muita gente, talvez fique mais tumultuado, né? Bom, meus pensamentos são esses. Eu achei legal, achei bem original. Foi realmente um grande upgrade na ideia ali do onde está o Wally, né? E não é à toa que essa inovação levou o jogo a ganhar o Spiel des Jahres, né? E achei muito divertido também, recomendo a todos jogarem, experimentar aí o Micro Macro. E espero que venha mais, né? Venha aí novos mapas, novos desafios, né? Porque eu achei bem interessante, mas fiquei triste de serem apenas 16 casos. Então, eu tô ali economizando, né? Pra poder jogar ele mais. É isso daí, então. Essa foi a minha opinião sobre o jogo. Diz aí nos comentários o que você achou, qual a sua expectativa para o Micro Macro. Você acha que mereceu ganhar o Spiel des Jahres? Não mereceu, né? Sempre tem essa polêmica. Então, um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Pra você que ficou aí até o final, eu tenho uma super dica que você pode jogar um caso demo do Micro Macro no site, né? Então, eu vou deixar o endereço pra vocês aqui, pra vocês irem lá e poderem experimentar o jogo com um caso. Dá pra ter uma boa ideia de como ele funciona. Abração.